Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu sou Renato Tchallian e bem-vindo a mais um Causos de Terreiro Esse quadro que é novo, que a gente começou a contar algumas histórias De acontecimentos legais, diferentes, interessantes de terreiro E hoje eu já vou contar um relato que a gente recebeu por e-mail Aliás, muito legal a participação de vocês Todo mundo que mandou e-mail, eu estou com calma Eu vou colocar todo mundo no ar, porque as histórias são geniais Mas essa eu achei super genial Fase de exército As meninas não sabem o que é isso O sofrimento que é para nós homens Aqueles que não querem servir Enfim, o serviço militar é obrigatório no Brasil Pois bem, esse irmão nosso não queria servir E estava morrendo de medo Porque ele tinha todos os predicados Tudo que era necessário para servir Era um garoto jovem, é claro Era um garoto alto, um garoto de porte atlético Que gostava de fazer exercício físico Assim, estava no ponto Para ser escolhido para servir Pois bem E ele passou por algumas fases Para quem não sabe, você vai uma vez, você vai outra Enfim Você pode ser dispensado nesse caminho Ou pode chegar até a última fase, que é o quartel E no quartel você pode pegar ou não Ser dispensado ou não Pois bem, ele chegou nessa última fase E nessa última fase, ele estava já em desespero Achando que ele ia, de qualquer jeito Pegar o exército E aí, numa sessão de baiano Ele, médium da casa Ele conversou Com o baiano E trabalhava junto a dirigente espiritual Seu Zé Baiano E ele falou Seu Zé, pelo amor de Deus Eu não quero pegar exército Por favor Eu não quero E seu Zé, daquele jeito dele, né Tradicional dos baianos Ele falou Ah, bichinho, você não quer? Então deixa com o Zé Deixa comigo E deu para ele uma guia Ele falou No dia, vai com essa guia aqui E assim o rapaz fez Foi com a guia E tal, isso aqui E aí, chega lá E eu sei porque eu cheguei nessa fase também Você faz diversos exames médicos Tem que chegar, tipo, 5 horas da manhã É bem puxado E ele foi Fez todos os exames Tem uma sequência mesmo De exames que você faz Conversa com um Conversa com outro E tal, não sei o que, né E aí, chega uma hora Que passa um dentista De um em um Só olhando Pedindo para ver os dentes Das pessoas E tal, enfim Quando chegou No nosso Rapaz da história Ele, ah, deixa eu ver sua boca O rapaz abriu a boca Mostrou Aí o dentista olhou para ele E falou assim Você quer pegar exército? Você quer vir para o exército? Na cabeça dele O que ele pensou na hora Ele falou Meu Deus Se eu falar que eu quero Eu sirvo Se eu disser que eu não quero Ele vai falar assim Ah, não quer servir? Então agora é que você vai servir mesmo Mas ele falou Não Seu Zé Amor do senhor Vou responder com sinceridade E aí ele falou para o dentista Ele falou Olha Eu não quero servir exército Nessa hora Diz que o dentista falou assim Eu estou sabendo Seu Zé já me falou Como assim, cara? Aí nessa hora ele ficou E o dentista falou isso E passou Meu Deus Seu Zé O senhor contou para ele O resumo Vem Depois dessa barreira inteira de exames Vem a primeira lista de dispensa Que é de quem apresentou Algum atestado médico Informando que não poderia servir Por qualquer motivo que seja Que fosse E só Então nessa hora Só vai embora Quem está com o atestado médico Que os outros permanecem O nosso garoto da história Não tinha o atestado Quando chegou nessa primeira hora de dispensa Enquanto falavam os nomes De quem estava já dispensado O último nome Foi o do nosso garoto da história Ou seja O nosso garoto da história Foi dispensado Porque seu Zé Falou para o dentista Que o rapaz Não queria pegar exército Cara, olha que interessante Essa história Olha que legal E como é que eu nunca pensei nisso Na época, poxa Devia ter pensado Enfim Meu irmão Gostou dessa história? Interessante para você? Manda aqui no Nos comentários Ou manda via e-mail A tua história para a gente Se você tem alguma história nesse sentido Vamos contar aqui Vamos multiplicar A tua história E vamos aumentar Cada vez mais O caos De terreiro Tá certo? Meu irmão Minha gratidão Muito obrigado Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande abraço